Olá, boa noite. A partir de hoje, desta segunda-feira, o Estação Cultura está com um novo horário, às nove e meia da noite, e você segue conferindo conosco diariamente a Agenda Cultural do Estado. E no programa de hoje tem artes visuais, literatura, música e teatro. Vamos saber detalhes sobre os cinco anos do coletivo de artistas Estúdio Híbrido. Tem ainda as dicas de leitura do Luiz Gil e conversamos sobre o Prêmio Empreendedor Cultural e também sobre as oficinas do Grupo de Teatro Polvo da Rua. Começamos com a música da Flora Almeida, ela que participa nesta quarta-feira do projeto Sarau do Solar, apresentando o show Com Que Roupa, com repertório de músicas de Noel Rosa. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não dá sopa. E eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou, pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Agora tô pulando com o samba, pra ver se escapou desta praga de urubo. Já estou coberto com que roupa, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Seu português agora deu fora, já foi-se embora e levou seu capital. Com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Pro samba que você, samba que você, pro samba que você me convidou. São büsas que Deus me convidou. Simbuns... Bem, obrigado. E daqui a pouco a gente conversa com a Flora Almeida sobre o show Com Que Roupa. E agora vamos às dicas de leitura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E hoje tu começas com o romance. Pois é, Quarto, de Emma Donahue. Um livro da editora Versos que tem tradução da Vera Ribeiro. Bem, é a história, Newton, de um maluco que aprisiona uma jovem mulher e ela fica anos num quarto, digamos assim. E aí ela acaba tendo um filho e ela precisa cuidar desse filho, dessa criança, dentro desse espaço exíguo. E formular um mundo todo para essa criança. entender o que é o mundo dentro daquele espaço. E enquanto ela tenta criar essa criança, também formula um plano de fuga. E aí tem vários desdobramentos. Inclusive sai um filme. Me parece que concorreu ao Oscar no começo do ano. Eu não assisti o filme, mas diz que foi muito bem sucedido também o filme. O quarto de Jack é o nome do filme. E agora, então, a gente fala de poesia, Dilma. Pois é, o Cego e a Natureza Morta, da Maria Carpe, que é uma das grandes poetas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Lançamento da Ar do Tempo. Bem, o tema desse livro é justamente a cegueira, o cego, a cegueira, que é o tema que ela utiliza para fazer a sua poesia. São 101 poemas, divididos em três partes, em que ela usa essa metáfora. A gente pode pensar, assim, nessa cegueira do mundo de hoje, onde a gente vê as coisas, mas não enxerga, não aprofunda e tal. E ela vai explorando esse tema ao longo do livro, um livro bem denso, bem profundo, e que naturalmente convida, e eu tenho experimentado isso ao ler o livro, convida sempre a uma releitura. Tu lê, depois tu volta, encontrei algo diferente aqui e tal. É realmente muito bom. Lançamento dia 30 na Livraria Cultura aqui em Porto Alegre e a Maria Carpe é um dos destaques do Tons e Letras deste sábado a partir das 11 da manhã na FM Cultura. Legal, Di, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura e até segunda-feira que vem. Domício, é contigo. Certo, Newton. Olha só, o Povo da Rua Teatro de Grupo vai realizar uma série de oficinas gratuitas para a comunidade nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. A iniciativa faz parte das comemorações dos 18 anos de carreira do grupo e sobre as oficinas. Eu converso agora com a Alessandra Carvalho. Alessandra, tudo bem? Tudo bem. 18 anos de atividade e um prêmio da FUNARTE, isso? É. Chegamos na maioridade, digamos assim, que dentro da arte a gente... Quando a gente começa é um bebê, né? Então a gente diz que agora a gente atingiu a maioridade. E esse prêmio foi do Prêmio Miro Muniz, né? Em 2015, nós recebemos agora o aporte financeiro e vamos executar com a primeira oficina do Marcos Castilhos, que é uma formação básica de teatro, né? Na continuidade, a gente vai dar a oficina de preparação de ator de rua, que vai ser comigo a oficina. E a terceira vai ser de intervenção em cortejo, com a proposta de prosseguimento, né? Essa oficina é para pessoas que nunca tiveram experiências com teatro ou já tiveram uma pequena experiência. E aí a gente pretende que esse pessoal continue, né? E quando chegar na terceira oficina já esteja mais à vontade para fazer, sair para a rua, experimentar, fazer um experimento, assim. Bom, lembrando que essas oficinas e esse modo de atuar de vocês, que vocês pensam em passar na oficina, é muito próximo do que vocês convivem no dia a dia. Então, essa ideia é de pensar num grupo de teatro ou num trabalho de grupo, né? Um teatro de grupo, na realidade. É sempre uma oportunidade também de atrair novas pessoas para o grupo, do pessoal ver como é que é o nosso convívio, nossa luta política por arte pública, por arte na cidade e no Estado, no Rio Grande do Sul. Agora mesmo, sexta-feira, nós tivemos a notícia que nós fomos contemplados pelo prêmio Fomento, né? De teatro e dança de Porto Alegre. A gente ficou super feliz. Foi um edital que, junto com outros grupos de teatro e dança de Porto Alegre, nós batalhamos junto há muitos anos, junto à Câmara dos Vereadores, né? E conseguimos aprovar há uns quatro anos atrás, né? E o edital está aí, está em pé, como a maioria das lutas políticas são sempre conquistadas pelos artistas, né? Pela união, pela batalha, pelo estudo, né? Uma questão de estudo, de empenho, né? E vale também para quem for participar das oficinas também conhecer o trabalho que é desenvolvido dentro do condomínio cênico que está lá dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro também, onde vocês estão trabalhando, onde está situado o grupo, né? Bem situado, Domício. Nossa luta lá pelo condomínio cênico, né? Uma ocupação que busca também desmistificar o espaço, né? O hospital, que já foi um lugar de muito enclausuramento. Hoje em dia é tratado de uma outra forma essa questão da doença mental. E os prédios tombados não servem como suporte ou como internação, né? Eles não têm mais condições há muitos anos, né? Por ser pé direito muito alto, não têm condições adequadas para receber pessoas. Então, eles estavam abandonados todos os prédios, praticamente os quatro prédios, né? O primeiro e o segundo eram administração. E aí teve ocupação. E há 16 anos a gente vem interagindo com funcionários e internos, né? Os grupos lá sempre fazem uma contrapartida para os internos, apresentando as peças de teatro, fazendo ensaios, né? E já teve até mesmo interação de oficinas artísticas dos internos. Bom, então é um momento para as pessoas também conhecerem um pouco desse trabalho de vocês. E lembrando que a oficina sobre teatro de grupo acontece terças e quintas, às 15h até às 18h, no condomínio cênico do Hospital Psiquiátrico São Pedro. E as inscrições podem ser feitas pelo e-mail que aparece aí, o marcosdecastilhos, arroba, gmail.com. Obrigado pela presença. Parabéns para vocês pelos 18 anos, certo? Eu que agradeço. Nilton Silva, que chega. Bem, a Estação Cultura vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar da terceira edição do Prêmio Empreendedor Cultural. Tem ainda uma reportagem sobre o projeto que comemora os cinco anos do coletivo Estúdio Híbrido. Mas antes, uma dica de música. O cantor e compositor Jorge Versilo faz show em Porto Alegre no dia 10 de setembro no Bar Opinião. Você fica agora com o som do Jorge e nós voltamos em seguida. Chega a sua terceira edição, o Prêmio Empreendedor Cultural. As inscrições começam amanhã e a proposta é dar visibilidade a projetos culturais inovadores. E sobre o prêmio, eu converso agora com a produtora cultural Sida Eroch. Tudo bem, Sida? Tudo ótimo. Qual é a história desse prêmio? Bom, a história do prêmio, ele acontece já pela terceira edição. É um prêmio bienal que a gente desenvolveu junto em parceria com a empresa patrocinadora, que é a S-Sul, para a gente poder ter um foco de desenvolvimento dos produtores culturais na região de concessão do patrocinador, que são 118 municípios. Então, a gente quer buscar com esse prêmio valorizar e fomentar aquelas empresas culturais, os MEIs ou as microempresas, que estão no interior. Então, esse é o objetivo também do prêmio, que o empreendedor cultural do interior acesse um recurso, o prêmio tem uma plataforma educativa também. Então, não é só um prêmio em valores, é um prêmio que a gente vai, através da curadoria do André Martinez, a gente vai desenvolver vários processos, desde o primeiro, um projeto que vai ser aberto a todo o Rio Grande do Sul, que é um curso de inovação em projetos culturais para produtores. E depois, quando os produtores acessarem o sistema e interagirem com o prêmio, inscreverem em seus projetos, que é todo numa plataforma online, esses produtores que forem indicados, nós teremos 20 indicados que vão fazer uma residência sócio-criativa com o curador, três dias em Santa Maria, numa imersão, num espaço bacana que tem lá, que fica no Cerrito, para que as pessoas possam desenvolver essas tecnologias do projeto sócio-criativo, que o André é um dos mentores no Brasil e vai trazer essa técnica para nós também, que é bem importante, que é buscar a inovação e buscar o empreendedorismo mesmo, porque muitas vezes os produtores ficam acomodados só com os patrocínios ou com os projetos de lei. O que a gente quer é que o prêmio venha a ser um fomento e não um sustento para os projetos, que a partir do prêmio os produtores culturais tenham o empoderamento e também possam buscar articulação social com as prefeituras, com as ONGs, com os artistas, os artistas da capital, os produtores da capital também. Porque essa ideia de empreendedorismo e também de inovação vem nesse caráter, de pensar outras formas, até de sustentabilidade e de outros arranjos. Sim, e de outras, de coproduções, mas o que eu acho bem importante no prêmio é que ele vai valorizar o produtor que já é cadastrado hoje no sistema para a cultura, que já tem um caminho de produção cultural e que no interior às vezes não é valorizado esse trabalho. Então a gente quer valorizar esse produtor, porque é importante que a gente tenha produtores culturais habilitados, ou seja, ficha limpa no interior, para que a gente possa também fazer mais circulação, mais trabalhos que a gente chegue nas cidades e encontre um produtor independente, empoderado, trabalhando no seu município. Até porque a gente tem várias linhas de financiamento do próprio Estado, tudo que necessitam ter, que o produtor seja cadastrado, esteja nessas plataformas. E é uma maneira de blindar também o prêmio, porque você tendo um cadastro no sistema para a cultura RS habilitado, é sinal que você já tem um caminho e você tem toda uma lisura. Então a gente tem essa preocupação também que a gente desenvolve e quer cada vez mais que o produtor seja um ator ético no processo criativo dos artistas. Porque é bem importante o papel do produtor empreendedor cultural, que é aquela empresa mesmo cultural, que ou seja o MEI ou a microempresa, que está desenvolvendo projetos com artistas, com prefeituras, seja com bibliotecas, porque a gente vê a dificuldade que tem muitas vezes das prefeituras de acionar um produtor cultural. Mas é muito importante essa relação produtor cultural com as instituições. Muito obrigado, Cida, pela tua participação aqui na Citação Cultura. Lembrando então que o prêmio Empreendedor Cultural, inscrições até o dia 21 de outubro, informações lá no site empreendedorcultural.com.br. E Domício? Certo, Nilton. Agora a gente vai falar sobre um pouco de artes plásticas, mais um pessoal que está agilizando há bastante tempo um espaço. Até o dia 26 de agosto, integrantes do Estúdio Híbrido ocupam o galpão do Vila Flores e convidam artistas para produzirem juntos num grande ateliê. O coletivo comemora cinco anos como espaço autônomo de criação interdisciplinar. O Estúdio Híbrido é um estúdio de criação que nasceu em 2011. A proposta principal do estúdio é a criação e trazer a possibilidade de cruzamentos, de diálogos entre as áreas das artes e da cultura. Essa é a principal missão, além da gente produzir e promover o nosso próprio trabalho. No início, quando a gente abriu o estúdio, nós estávamos... Bom, éramos só eu e o Marcelo, né? Então, a gente estava num espaço que era um estúdio e eram só nós dois, né? A gente promovia esse tipo de encontro, né? Mas, de uma certa forma, quando os encontros não estavam acontecendo, a gente ficava meio isolado, assim, lá dentro. Porque agora nós estamos no Vila Flores, né? Que é uma associação cultural, circulam mais pessoas onde nós estamos, né? Propiciou, assim, uma melhora até, né? Na conversa, nesse diálogo entre as diversas linguagens, assim. A gente tem desenvolvido bastante projeto transdisciplinar, assim, nesse sentido. A gente tem convidado e se aproximou bastante do pessoal da dança aqui de Porto Alegre, do audiovisual e da música. Assim, eu acho que são as vertentes que mais conversam conosco, né? Já aqui dentro do estúdio tem a moda, já, né? Por conta da Vanessa e as artes visuais por minha conta. Então, essa aproximação da música, da dança, da performance, do audiovisual, já fez com que acontecessem alguns projetos bem interessantes. Também, alguns outros projetos com acessibilidade. Eu sou designer de moda, né? Minha ideia, quando eu comecei, era justamente fazer... Criar o meu trabalho, claro, estaria aberto ao diálogo, né? E aconteceu, né? Quando a gente começou a conhecer os bailarinos, né? Começaram a aparecer os figurinos para fazer. E aqui no Vila, eu conheci atores, né? Tem aqui a Companhia Caixa do Elefante, tinha ato espelhado. E isso também propiciou que eu também entrasse nesse mundo, né? Das cênicas, fazendo figurino também. E isso é bastante enriquecedor. É cinco anos de estúdio. Então, assim, a gente agora, a gente está aqui dentro desse outro projeto, que é o Vila Flores, né? A gente mudou o estúdio para cá em 2014. Antes, então, o estúdio era lá no Centro Histórico, onde ficou três anos lá. Faz dois anos que a gente está no Vila Flores. E aqui no Vila Flores, a gente tem esse galpão, que é um espaço multiuso, né? Que todos os residentes aqui do Vila Flores podem usar e ocupar. Então, para a comemoração dos cinco anos, a gente decidiu que, ao invés de a gente fazer uma amostra e rever coisas e mostrar coisas que a gente já produziu, a gente acha que a gente ainda não tem... Está novo ainda para fazer uma retrospectiva, né? E também a gente está se achando num momento de releitura, de redescobertas, assim, em termos de conceito e de como a gente vem executando e pesquisando o nosso trabalho. O show com que roupa a Flora Almeida canta, não é o Rosa? Terá nova edição nessa quarta, dentro do projeto Sarau do Solar, com uma entrada franca. E a Flora está aqui para falar da apresentação acompanhada do músico Gilberto Oliveira. Tudo bem, Flora? Tudo bom. Mais uma edição dessa história de mistral samba, jazz, blues, vários ritmos. Uma leve mistura. O microfone, por favor. Uma leve mistura desse trabalho que a gente lançou um disco ano passado, em outubro, e depois fizemos show também no Teatro São Pedro, em outubro, depois, em novembro, fizemos show no Renascença, depois no Sesc. Então, o disco foi sendo lançado. E aí montamos esse grupo menor, que é para a gente andar mais, ter mais mobilidade. Então, montamos um grupo com o Gilberto, liderando as cordas. Aí, depois, o Caio Maurente, no Contrabaixo Acústico, e o Luizinho Santos, no sax. Fizemos, assim, uma resenha do show, que vai ser apresentado agora no Sarau, que é um espaço maravilhoso, que a gente, para nós, músicos de Porto Alegre, ele funciona bastante e é muito especial, assim, já tem um público cativo, um público maravilhoso, é muito bom fazer show lá. Olha, e qual é o repertório que você vai apresentar lá no show? Quer dizer, o repertório do disco, mas também com... É o repertório do disco e algumas coisas que não estão no disco, tipo essa música que a gente fez a primeira, Com Que Roupa, que dá nome ao disco, mas não está no disco. E, então, esta, depois tem uma outra música também, Julieta, que é um outro foxtrot que nós vamos apresentar. Então, são... Mas é um pocket, são menos músicas do que a gente apresenta no show grande, no show completo. Até essa versão, as roupagens são diferentes também, tem cavaco, tem as cordas do Gilberto. Tem as cordas do Gilberto, o Contrabaixo Acústico. Então, nós fizemos um resumo também na formação, mas que funcionou, porque tem o sax, que representa também os sopros que tem no show grande. Flora, a nossa produtora Vera Vergo, ela disse que no show também, no repertório, vai estar uma música que o Noel compôs aqui em Porto Alegre, é isso? É, o Noel compôs uma música que todo mundo conhece em Porto Alegre, e o público vai cantar comigo, que é Até Amanhã, Se Deus Quiser. Todo mundo conhece essa música, né? Se não chover, eu volto para te ver, a mulher. De ti, gosto mais que outra qualquer. Não foi por gosto, destino é quem quer. Essa música ele fez aqui para uma mulher que não gostou muito da estética. O Noel era meio feinho, né? Meio estranho, assim, sem queixo. E mais um compositor brilhante, né? Morreu super jovem. Mais do que um grande compositor, um grande cronista, né? Um grande cronista. Porque conseguia colocar nas suas letras tudo que estava na volta dele. Exatamente. A história daquilo que ele via, do momento. Então, ele foi o cronista do Rio de Janeiro na época. E a gente sente exatamente como era o Rio de Janeiro naquele momento. A gente até está vendo imagens aí do Noel. Noel maravilhoso, é. Aí tinha um queixinho pequeno. Então, essa moça não gostou muito da imagem do Noel e resolveu. Tudo era inspiração. E aí ela disse até amanhã, ele falou. Bom, lembra então o sarau do solar, na quarta-feira, às 18h30, no Solar dos Câmaras, na rua Duque de Caxias, 968, entrada franca, né? Pois é, e a gente está terminando o programa de hoje. Nós voltamos amanhã com a Estação Cultura, no novo horário, às 9h30 da noite. Tchau e fique com mais um pouco do show Cuca e Roupa com a Flora Almeida cantando o Noel Rosa. Flora, muito obrigado. Muito obrigada por esse espaço maravilhoso que vocês têm aqui. A gente se vê na próxima edição. Tchau. Seu telegrama diz, regressarei brevemente, mas o seu trem fatalmente chegar não quis. Não entendi que porquê O trem não traz pra cidade A minha felicidade Que é você A quem acabar com a raça dos três Além dos meus parabéns Eu darei como prêmio de consolação O relógio e o prédio da estação Eu sou na estação A estátua da paciência E acabei sendo agência de informação Sem os itinerários Já decorei os horários O nome dos maquinistas e dos foguistas Eu sou na estação A estátua da paciência E acabei sendo agência de informação A quem acabar com a raça dos três Além dos meus parabéns Eu darei como prêmio de consolação O relógio e o prédio da estação